Bom dia meus amigos. Hoje falarei da Sidra com C que é bem diferente da Sidra com S, mesmo porque Sidra com S a gente toma no Natal. O nome Sidra deriva do termo latino Citrus, palavra que também deu origem ao nome genérico Citrus atribuído ao gênero em que a espécie se integra. O termo português Sidra parece ter evoluído a partir da designação italiana, cedro. Na língua persa, o fruto é designado por turunjo, distinguindo-o de naranjo, laranja azeda. Ambos os nomes foram importados para a língua árabe e através dela introduzidos nas línguas ibéricas após a invasão muçulmana da península ibérica, onde deram origem ao vocábulo laranja, bem como toranja, e seus equivalentes castelhanos. Citrus medica é uma espécie de citrino do gênero citrus e da família das rutaceae, cujas variedades cultivadas, designadas por sidreira, produzem a fruta globosa, fortemente aromática e com casca espessa, que é amplamente comercializado sob o nome de Sidra. Próxima de uma antiga espécie selvagem nativa do sudeste asiático ou da Índia, a sidreira é um dos três taxa do gênero citrus que por hibridação e seleção artificial deram origem a todas as modernas variedades e cultivares de citrinos. Embora os cultivares de sidreira assumam uma ampla variedade morfológica, estão todos intimamente relacionadas geneticamente. É amplamente utilizado na culinária asiática e globalmente na preparação de doces e compotas e na produção de perfumes e essências aromáticas, sendo também importante na medicina tradicional e em rituais e oferendas religiosas no sueste asiático. Híbridos de sidra com outros cítricos são comercialmente importantes, com destaque para o limão e muitas variedades de lima. Grande e ácida, a sidra é muito rica em compostos bioativos. Os romanos e outros povos mediterrânicos usavam o fruto como desodorizante e para efeitos medicinais. A espécie citrus médica, conhecida pelo nome comum de sidreira, o que leva a confusão com espécies muito distintas, nomeadamente com a erva sidreira, uma gramínea, que apenas tem em comum o aroma, pertence à família das rutáceas, é originária do sueste asiático, onde tem distribuição natural na região que vai da Índia à Indochina. Citrus médica é uma pequena árvore ou arbusto de 2,5 a 5 metros de altura, mesofanerófito, de crescimento lento, perenifólio, com espinhos nas axilas foliares e com fuste retorcido e ramagem densa e rígida. As folhas, de pestíulo curto, são simples, alternas, elípticas a ovalanzioladas, com bordos ligeiramente serrilhados e comprimento até 18 centímetros, de superfície e coreácea e coloração verde escura na página superior, com uma distinta fragrância a limão quando esmagadas. O pestíulo geralmente não apresenta asas ou tem asas reduzidas. Produz flores hermafroditas, fragrantes, relativamente grandes, formando racemos pequenos. As flores das variedades ácidas são arrocheadas por fora e brancas por dentro, mas as de variedades doces são inteiramente branco-amareladas. Apresentam de 4 a 5 pétalas e 30 a 60 estames. O fruto é um esperídio oblongo, ovado ou globoso, raramente piriforme, de até 30 centímetros de diâmetro, estreitando em direção ao extremo estilar, com o estilete bem marcado e por vezes permanecendo no fruto maduro, constituindo o piton do etrogue. No entanto, o formato do fruto da sidra é bastante variável, diferindo grandemente entre espécimes e mesmo num mesmo espécime, devido à grande quantidade de albedo, que se forma em função da posição dos frutos na árvore, orientação do ramo e muitos outros fatores. O fruto é recoberto por uma casca grossa, frequentemente rugosa, cárnuda e aderente ao endocarpo, de coloração amarela ou verdosa, com glândulas oleosas pequenas. A parte interna é espessa, branca e dura, o exterior é uniformemente fino e muito perfumado. A polpa geralmente é ácida, mas também pode ser doce, existindo algumas variedades que são totalmente desprovidas de polpa. Apresenta 10 a 15 carpelos, firmes, pouco sumarentos, doces ou ácidos segundo a variedade.